Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre o seguinte, você é um baita empreendedor, você tem uma família que eu conheço e eu admiro, você tem um casamento de 30 anos, você já conquistou tudo que dava para ser conquistado talvez, pelo menos que dá para imaginar, você já teve sucesso, fama, dinheiro, poder, um estádio de futebol, acho que a única coisa que não fez foi jogar o FIFA no estádio, que falou que ia jogar um dia, o Fabio jogou, o que mais falta para você conquistar hoje? Olha Tiago, do ponto de vista material, a gente sempre tem coisas que a gente deseja, eu por exemplo, mesmo coisas que eu posso comprar, eu costumo colocar metas para eu comprar, determinadas coisas, eu não vou sair comprando, consumindo de forma, eu coloco, tipo, você quer comprar um relógio, você vai botar uma meta para comprar um relógio? Se for um relógio bacanão, eu vou botar uma meta. O que é um relógio bacanão? Ah, um relógio de 50 a 100 mil dólares, pelo menos. 100 mil dólares? Então, cara... Eu preciso merecer. Mas a meta do Flávio não é em anos e tal, é em minutos. Tipo, em quantos minutos eu vou demorar para comprar um relógio de 100 mil dólares? Cinco minutos? Não, vou... Se ele fizer meia hora de esteira, relógio. É isso. Eu vou dar um relógio agora. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você quer comprar, mas assim, você tem que merecer. Porque eu tenho que fazer por onde fazer. Eu quero trabalhar, alcançar o objetivo. Eu sempre coloco objetivos de trabalho. Metas de vendas, por exemplo. Para eu não ter um consumo desenfrenhado simplesmente porque eu tenho dinheiro para pagar e tal. Eu posso fazer. Você pode comprar alguma coisa. Você tem a grana, vai lá e pode comprar. Mas é muito fácil você ao longo do tempo. Se você quer se manter ainda em alta performance, eu tenho 50 anos e ainda pretendo me manter em alta performance por algum tempo. Você tem que estar, pelo menos na minha forma de pensar, eu preciso estar merecendo e estar consumindo. Eu faço dessa forma, entendeu? É legal isso aí. Eu já fiz isso com o Airpods. Eu falei assim, quando eu bater o meu primeiro milhão, eu vou virar sócio. Aí eu virei sócio e eu falei, não vou comprar ainda, é muito caro. Mesmo tendo dinheiro. O Airpods? O Airpods não, desculpa. Um Apple Watch. Ah, o Airpods tem um por semana. Não, o Apple Watch. Eu falei, pô, eu quero muito o Apple Watch, só que pagar 7 mil reais num treco para ver a hora e bater o batimento caro. Entendi. Para você comprar uma parada inútil, você tem que... É, tem que bater um objetivo grande da vida. Mesmo assim, eu não comprei. Como que eu sou amor com compras, assim? Como que... Depende. Com, sei lá, eu quero comprar alguma coisa. Esplana, esplana. Fala a verdade, vai lá. Esplana ele. Eu compro na hora? Não, com roupas, sapatos. O essencial, né? Já podemos notar. Não compro. Mas quando é qualquer coisa relacionada a game, estatuetas, aí é sem limite. O que é a sua kriptonita aí do dinheiro? Porque você fala assim, cara, isso não é fraqueza. Eu sei o que que é. Não dá, isso aqui, meu amigo, não dá. Se tiver um logo vermelho N, Thiago, compra sem pensar. Forte. 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 Não, é Nintendo na veia. Mas, cara, é o melhor investimento que eu já fiz? Ué, comprei lá um jogo lacrado do Pokémon lá. Mas você não pode jogar. Por 400 dólares. Poxa, comprei por 400 dólares, vale 30 mil dólares, cara. É. Bizarro isso daí, entendeu? São bons investimentos, cara. Mas, e vocês? Tem alguma coisa que vocês não conquistaram materialmente, que vocês querem muito, assim? Ah, lógico, velho. E que a gente pode pedir umas dicas para o Flávio de como conquistar depois? Cara, acho que eu estou no caminho do brasileiro. Ah, eu também. Caminho do brasileiro. Para que a gente acabou lá. Não, para. O que é caminho do brasileiro? Eu vou entregar, Alucão. O que é isso? O que é isso? Explana o que é o caminho do brasileiro para mostrar a sua hipocrisia daqui a pouco, velho. Para eu expor a sua hipocrisia. Calma, o que eu vou falar? Conta o que é o caminho do brasileiro. O que é o caminho do brasileiro? A casa própria? Não sei, você que disse. É, a casa própria. O carrinho é a casa própria. É, o carrinho é a casa própria. Eu estou no caminho brasileiro. Eu já tenho o carrinho. Não, eu não tenho o carrinho ainda. Eu tenho o carrinho, mas está moído. Estou esperando o momento certo para trocar ele. É que, cara, o carro virou criptomoeda e a criptomoeda virou carro. Trocou tudo. É verdade. E também o imóvel, cara, agora também é ruim. Zoado agora. Vocês estão sendo falsos humildes vocês. Por quê? Falar que vocês estão no caminho do brasileiro. Não, calma. Não, vocês estão demais. Porque a gente estava lá na sala agora e a gente abriu um presente que a gente ganhou do Playstation lá. Ah, tá. Aí a gente ganhou. A gente falou, poxa, a Playstation mandou um mês para a gente de assinatura. Aí o Kaique falou, um mês. Porra, cara, que isso? É muito barato isso aqui. Eu vou logo assinar. Aí o Kaique falou, nossa, para que você não é um público-alvo. Ele falou, é verdade, né? Pô, cara, e de fato vocês estão no caminho do brasileiro, cara? Não, tudo bem, tudo bem. Ah, não. Se você é brasileiro e joga Playstation, você está nesse caminho também. Não, tá sério. Você também não tem muitas emoções para o game. Você não pode falar. Eu não tenho muitas emoções para o game? É, tipo, meu, você é emocionadaço. Sou. Então, a gente também é. Não, mas o que o Flávio pode ajudar nesse conselho, então? Cara, a sair do caminho que o brasileiro padrão segue. Legal. Acho que assim... Ser anticíclico. Como não cair, porque assim, eu acho que a questão aqui não é assim, não é tipo assim, você às vezes fazer a parada quando você não pode, quando você não tem dinheiro. O foda é quando você já tem uma grana e você fala, pô, já dá aqui para... Entendeu? E aí você não espera ter uma gordura. É, já dá para andar com o carro que eu quero. Já dá para dar o... Já dá, mas é um all-in, né? É tipo assim, você pega todo o seu dinheiro e torra 80% no... Uma tremenda besteira, né, cara? Assim, porque a primeira chacoalhada você vai... Mas é essa hora que o cara precisa ter isso na cabeça, né? Já vi muita gente se ferra aí. Eu acho que até o mesmo brasileiro, quando ele consegue juntar uma graninha, ele dá all-in numa parada, assim, tipo, numa casa, num carro... É isso, cagada. É por isso que todo mundo se ferra, porque, cara, a gente sempre tende a projetar que o que aconteceu até hoje vai continuar acontecendo e vai ser maior. E aí a gente vai dando all-in, chega uma hora que chacoalha a economia, a gente é mandado embora, perde a grana. A gente fala, não, mas pelo menos eu tenho uma casa. Você se mandando embora eu senti uma indireta. Opa! Você sentiu uma indireta? Eu botei alguma coisa de tamanho. Por que você sentiu uma indireta? Olha, do carro, eu acho que você já me falou. Eu acho que você deveria se preocupar aí. Puta, você fica... Já cancela aquele consórcio da Volkswagen aí. Eu acho bom não comprar nada, não. Você tá falando de carrinho... Ah, amor, cancela o apartamento dos sonhos lá, é isso. Que hora só?